Eu nunca pensei Que o amor viesse forte assim Tanto esperei De repente veio inteiro em mim Numa noite sem luar e sem canção Sem a poesia totalmente fora do padrão Quando vi já era teu E a paixão aconteceu Esse amor eu sei que vai me machucar E é melhor correr perigo a não te amar Não deu nem pra dizer não E falou o meu coração Vai atrás resolve logo essa questão E por isso deixe o sonho me levar Onde for possível eu vou pra te buscar Não tem jeito e nem razão Sem você não há canção Sem você comigo eu sei que não dá não Sei que não dá não Eu nunca pensei Que o amor viesse forte assim Tanto esperei De repente veio inteiro em mim Numa noite sem luar e sem canção Sem a poesia totalmente fora do padrão Quando vi já era teu E a paixão aconteceu E a paixão aconteceu Esse amor eu sei que vai me machucar E é melhor correr perigo a não te amar Não deu nem pra dizer não E falou o meu coração Vai atrás resolve logo essa questão E por isso deixe o sonho me levar Onde for possível eu vou pra te buscar Não tem jeito e nem razão Sem você não há canção Sem você comigo eu sei que não dá não E por isso deixe o sonho me levar E por isso deixe o sonho me levar Quando você for possível eu vou pra te buscar Obrigado.